O time não pode prescindir da liderança do Fernandão, a liderança lústica, a liderança clarecida. Ele é jogador do Internacional, qual é o problema? Mas isso nunca foi visto dele. Porque eu pergunto pra ti o seguinte, ele estava referentando o que tinha feito na pré-eleção com o treinador ou ele estava modificando o que tinha dito o treinador? Eu fiquei empinado com aquela bola, durou vários minutos. Eu concordo.